MÚSICA 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 MÁS TEMAS CRUÍPOME PAS A TÍXIMO MÁS TEMAS CRUÍPOME QUE DOES鍛TO IA ORIGINHÓ MÁS TRÁGIMOS MÁS TRÁGIMOS MÁS TRÁGIMOS MÁS TRÁGIMOS MÁS TRÁGIMOS Parque é cordeiro de aritinho, de atrapalhar na pescada, é a minha vida de maior pescada. Parque é cordeiro de aritinho, de atrapalhar na pescada, é a minha vida de maior pescada, é a minha vida de maior pescada. Parque é cordeiro de aritinho, de atrapalhar na pescada, é a minha vida de maior pescada, é a minha vida de maior pescada, é a minha vida de maior pescada. Parque é cordeiro de aritinho, de atrapalhar na pescada, é a minha vida de maior pescada, é a minha vida de maior pescada, é a minha vida de maior pescada. Parque é cordeiro de aritinho, de atrapalhar na pescada, é a minha vida de maior pescada, é a minha vida de maior pescada. Bora! É tu aí na frente! Tem bom de tudo! Bora, cai por uma frente, hein? Se ninguém vai chantar, João! Três dezessete, João! A metade! Cabeça a ponte, João! A frente! Deixaram a mão do João em casa, irmão! João, ele tá girando, João! Vai! Essa hora tu vai entrar! Estoura essa pegada, pô! Agora é que tu ama! Imagina que estamos indo! Ele vai chantar! Ele vai chantar! Um finalzinho que tem de chegar! Ele vai passar as fujas... Passou as fujas, né? Olha como se faz um prazer! Agora é que você vai entrar! Dois passais por uma, né? Vai! Para a boleta na frente, para! Deixa eu me jogar, deixa eu me jogar Dois minutos, dois minutos Bora Vai amor, vai, essa é tua, vai 1 e 20, João 1 e 20 E ali, volta tarde Olha que ela está na frente, hein Só paciência Um minutinho Já é a hora, já é a hora Bora, passa Bora, não faz É um minuto, não faz Tá na boa aí, negão Vai, bora Tá na boa aí, ó Bora, cacatinho, bora Não para, não para Vai, não para Vai, não para Bora, bora Vai, bora Tá na boa, hein, papai Bora, João Bora, cacete, cacete, cacete Bora, bora Bora, cacete, cacete Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Passou, hein, negão. Passou, hein. Bora, bora. Vamos passar, vamos passar. 20 segundos, negão. 20 segundos. Acabou, 20 segundos. Você vai perder, bora. Quanto? Acabou, negão. 10 segundos. Olha, ele vai esperar. Passou, passou. Bora, João. Bora, bora, bora. Acabou. Essa eu tenho um luto, no caso, a categoria. João Pedro. So far.